Sejam muito bem-vindos pescadores e pescadoras, mais um vídeo aqui pra vocês, hoje review dessa isquinha aqui ó, tá? Lips, já fiz um review pra vocês da Lips Junior há um tempo atrás, essa aqui é a Lips, uma isquinha um pouquinho maior, um peso de arremesso também melhor, vocês vão gostar demais dessa isca, chegou essa semana, já fui pra água com ela, já testei, é muito, muito boa, porque você sabe que aqui no Espaço Pesca a gente só coloca material, lança pra vender, aí eu faço o review e mostro pra vocês, depois que já foi testada e aprovada, então a isquinha aprovadíssima, depois, mais pra frente, com certeza eu vou trazer pra vocês o vídeo testando essa isca na prática, na água. Muitas, muitas cores, vamos lá pra bancada, eu vou mostrar pra vocês as cores disponíveis, falar um pouquinho do peso, falar um pouquinho também do tamanho dela, e pra vocês darem uma sapeada legal, porque a isquinha é bacana, ora lá! É isso aí pessoal, isquinha Lips da KV, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cores disponíveis, é uma isquinha fantástica, vou mostrar cada uma delas pra vocês, deixa eu só falar um pouquinho sobre peso dela, sobre essas características dela, não sei se dá pra pegar aqui, ela vem com as características da isca, chama-se Lips, o peso dela é 9,5 gramas, ou seja, é boa pra arremessar, muito boa, eu já arremessei bastante, a aerodinâmica dela é bacana, ela vai legal, arremessa muito bem, mede 7 centímetros, ou seja, não é uma isca grande, então vai funcionar pra vários e vários tamanhos de predadores, né? Você sabe que peixe grande adora uma isca grande, mas a isca menorzinha, ela serve pra qualquer ocasião, principalmente quando é um peixe tamanhoso, então a isca pequena serve pra tudo, tá pessoal? É uma isca de ação, meia água, meia água, já falamos bastante aqui, isca de meia água é a isca que tem esse apêndice aqui na frente. Essa é a primeira cor que eu vou mostrar pra você, é uma cor muito boa, rosa com transparente, é fantástica, eu peguei bastante peixe com essa isca, tanto quanto tucunaré, quanto rubalo, tá? Eu não testei essa isca nas traíras ainda, mas nos tucunarés e nos rubalos, ela é fenomenal, tá pessoal? Então, rosa com transparente, é a primeira cor que eu vou mostrar pra você, é uma cor muito boa, aí você tem aqui, ó, o tradicional branco osso, tá? Tradicional branco osso, muito bom, tá bom? Então, branco com as costas amarelas, tá pessoal? Tem um detalhezinho bem simplesinho aqui, ó, a cabecinha um pouquinho vermelhinha. Isca fantástica, uma cor que costuma dar muito certo, tá pessoal? Essa aqui não preciso nem falar nada, né? O pescador adora essa cor branco com cabeça vermelha, branco com cabeça vermelha, é fantástica. Transparente, muita gente já tá aderindo à isca transparente. O pessoal tinha um pouco de preconceito com a isca transparente, né? Antigamente, porque achava que tava pescando com fantasminha, né pessoal? Mas o pessoal começou a descobrir que a isca transparente, ela funciona muitíssimo bem, ela, às vezes ela é o coringa da pescaria, quando você tá com uma água bem clarinha aí, tá pessoal? Funciona e funciona muito bem. Transparente com as costas amarelas e a barriga laranja. Funciona muitíssimo bem também, essa cor é muitíssimo boa. Essa aqui é legal, uma cor relativamente nova, invenção da KV e tem feito estrago, viu pessoal? Barriga laranja, transparente e as costas pretas. Lembra muito, muito, muito os alevinos por aí. Então funciona muitíssimo bem, fantástica, cor que tá pegando bastante, tá pessoal? E essa aqui eu deixei por último, que é bem bacana, pode ser um coringão pra você, quando aí a água tá meio turva, meio embarrada, né? Um pouco de barro, meio sujo, assim, que é branco, tá? Branco, com as costas amarelas e a cabeça verde. Chama muito a atenção essa isca, é uma isca que você tá com uma cor de água meio turva demais, né? Ela funciona muitíssimo bem, tá? Deixa eu segurar aqui pra vocês não terem reflexo aí. Tá bom assim? Sim? Sim? Aê! Legal! Depois eu vou fazer o review dessas iscas todinhas lá na água, o teste, né? Pra vocês verem o nado, ver como ela rebola. O que eu posso já te adiantar pra vocês é que é uma isca fantástica, tá pessoal? Tanto pra arremessar, quanto pra trabalhar. E o tamanho dela faz com que o predador realmente fique muito interessado na isca. Certo, pessoal? Bom, galera, desejar aqui pra vocês um Natal maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês, toda a família de vocês. E é isso aí. Um abração pra vocês. Não esquece de deixar aquele like pra gente, se inscrever no canal. Abraços, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho